Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim gravar aqui as ofertas da hora narrando pra vocês mais uma vez. Se você não é inscrito, já se inscreve pra ficar por dentro de todas as novidades aí do nosso canal, tá? Lembrando que essa última semana do Vitrine 7 de 2020. Então, pessoal, vamos lá pras nossas ofertas da hora que está fantástica. Pessoal, caso vocês queiram ver essas fotos, é só me chamar no meu número, tá? Temos aí esse lindo potinho da Fluffly, tá? De 140ml, por esse valor muito bacana que vocês estão vendo aí na tela. Temos também a Refri Box Retangular, pessoal, por apenas R$16,90, 250ml. Caso vocês queiram a foto, é só me chamar no meu número que vai estar aparecendo aí, tá? Temos as Refri Line, pessoal, mini, de 110ml, por apenas R$13,90. É super legal as Refri Line. Temos aí, pessoal, Porta Sanduíche Oval, isso mesmo, pessoal, Porta Sanduíche. Ele vale muito a pena, pessoal, adquire bastante. Temos o nosso lindo Copor Colos, por R$21,90, na verdade. R$350,00. Ele é todo de renda, muito bacana. Temos os pratos de sobremesa Floresta, muito legal também, na cor vermelha, gente, ele é muito top. Temos aí a tigela Cristal, é de 1 litro, na cor Red, que veio aí no Natal do ano passado, de 2019. Tá linda demais. E é toda em policarbonato, você que ainda não adquiriu, corre pra adquirir, porque ela tá num preço muito bacana. Temos aí, mais uma vez, os nossos pratos, pra vocês visualizarem melhor. Os pratos aí são sensacionais, pessoal. Temos aí a Instantânea Egg, por apenas R$10,90, pessoal, na cor Margarita. Super legal pra fazer ovos aí no micro-ondas. Temos aí a caneca 350ml azul, por R$19,90. É do Coelhinho da Páscoa. Também muito bonito nesse azul. Temos a nossa linda tigela Murano, de 1,3, nesse rosa, muito bonito, por apenas R$34,90. Você que não tem tigela Murano, pessoal, corre pra adquirir, ela tá num preço muito bacana. E nessa cor que tá linda. Temos aí também a Mini Criativa de 1,4, pessoal, nessa cor muito bonita. Temos a da Farinha, pessoal, tamanho de 1,7. Sensacional. Temos esse Tupper Pot de 780ml na cor vinho, com a tampa branca. Também tá muito lindo. Temos aí o garfo Cherie, pessoal, ele encaixa em outros tipos de garfo da mesma linha. Ele é sensacional. Temos aí, pessoal, a nossa linda cristal Pop Oval 1.1 Caribe, por apenas R$71,90. Também vale muito a pena adquirir. Se vocês tenham gostado do vídeo de hoje das ofertas da hora, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, já se inscreve. Caso você queira essas ofertas da hora, é só me chamar no meu WhatsApp que eu passo as fotos aí pra vocês. O meu telefone é 888-826-8380 e vai ficar aqui no bloco de informação. Qualquer dúvida, é só você me chamar que eu estarei passando as fotos pra vocês. e um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau. E aí